Música Alô amigos, sou o Douglas Santana de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. Hoje estamos aqui na localidade de Aratinga, interior de São Francisco, na propriedade do meu grande amigo Seu Kid, recebendo a visita do amigo João Paraíba. Então se inscreva no canal do amigo João Paraíba e agora irei tocar para vocês a música Tio Bilia da Baneira de Adelaide Bertucci. Música 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 Sua visita foi valiosa. Retornem sempre que puder. Música